E aí, galera! Beleza? Como é que vocês estão? De boa? Piazadas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá aqui com TGAjuda. Exatamente, a gente tá com TGAjuda. E, meu, eu entrei no servidor do Joe. Ele tá trabalhando com cana. Cara, coitado do Joe, tava sozinho aqui, velho. Tinha um outro servidor de silagem lá em cima que tava lotado. Aí tinha um servidor do Joe que tava trabalhando com cana e que só tinha ele, né, velho? Eu falei, pô, velho, sacanagem com o cara. Vamos dar honra pro Joe aí, velho. E eu também tô mais afim de trabalhar com cana do que com silagem, né? Gente, eu só vou dar um rolê aqui pra dar um load nessa parte da cana. Ah, ô, Joe. Aí tem cana pra caramba, hein, Joe? Caramba, velho. Aí lascou, mano. Busca aquele caminhão pra mim. Fechou, Joe? Vamos lá, mano. O Joe já botou nós pra trabalhar, mano. Vamos mandar um ok aqui. O Joe já entrou aqui, já entrou respondendo nós naquele pique, velho. Já mandou um boa tarde bom aqui. Aí você tá ligado, né? Pô, já mandou um boa tarde bom, já entrou no grupo. Já tá no bonde aí, velho. Deixa eu ver aqui, ó. O pingo do servidor tá um pouquinho alto, tá, rapaz? Mas, pô, normal isso aí, né? A gente é acostumado já com o FS. Eu preciso aprender um pouco do caminho, mas tecnicamente aqui é só ir reto, tá? Ele tá com o campo 6, 12 e 13. Caraca, Joe, você tá correndo tudo isso aí de cana, bicho? É isso. O Joe tem coragem, mano. O Joe é corajoso, velho. Montou um conjuntão canaveiro aqui. Da hora, tá? Com... Eita, eita, aqui o lag tá brabo, hein? O pô, isso. E eu não uso arma. Aí, agora parou, velho. Ô, Joezão, fecha a internet aí, velho. Que isso, cara? Mas, enfim, o maquinário original do FS pra trabalhar com cana, cara, ele é muito bom. É muito bom mesmo, cara. Você tem todas as máquinas que você precisa. Tipo, mano, são veículos legais pra você trabalhar, sabe? Tipo, num... É... Tá no padrão brasileiro, cara. Tá no padrão brasileiro. É cana, né, galera? Pô, cana não foge muito daqui até lá na China, velho. Não tem segredo, não. O transbordo, pô, o transbordo do caminhão, o transbordo do trator ali, é tipo, tudo meio que no mesmo estilo, né? Agora, grãos, não, cara. Grãos já... Rapaziada já gosta de dar uma inovada, né? Faz um briga diferenciado aí, né, cara? Aí muda um pouco. O Joe mandou buscar esse caminhão, cara. Só que eu espero que seja esse aqui, tá? E não aquele ali que já tá ali, velho. Mas, enfim, deve ser esse aqui, cara. Acho que a gente vai ficar de... De operador pra cá, mano. Ô, o Joezão já encheu ali, velho. Deixa eu dar uma... Uma buzina... Meu Deus, tem cana ainda? Caraca, a piazza tem muita cana ainda, velho. Jesus Christ, você é louco, mano. Tem cana pra caramba ainda, velho. É isso. É o Joe Canaveiro, rapaz. Chegamos aí, cara. E o Murilão Barbeiro aqui que não consegue estacionar, velho. Cai mal, né? Vai conseguir. Foco, velho. Fé que vai dar certo, tá? Porque a coisa, eu... Tipo, mano, deixa o Joe num canto, eu vou no outro, sei lá. A gente vai revezando ali os trator, mano. Tá muito bonita a fazendinha dele, cara. Tá bem organizada a parte de Canaveiro aqui, velho. Deixa eu estacionar direito. E eu acho que ele vai querer encher o primeiro, né? Aparentemente o John, o cara, mano... Sistemático aqui na cana, né? Tá de maciezão 8737. Esse trator é bonito, hein, pesado? Esse 8737 é bonito pra caramba, mano. Cê é louco, velho. Tomara que esse ano a gente tenha... Pô, pior que esse ano acho que não vai rolar, né? A gente já tá, tipo, dia 27 do 6, velho. Não sei não, mano. Mas enfim, tomara que pelo menos ano que vem a gente já volte com as feiras agrícolas, cara. Pra gente poder dar um rolê e trazer alguns conteúdos diferentes aqui pro canal. E esse é top, né? Não fala tu aí, bicho. Bora lá, vamos baldear o bichão aqui, ó. Dá ali. Transbordófic de cana. Transbordando a massa e é bonito, hein, mano. Cê é louco, velho. Curta esse transbordo aqui, hein. Só não é mais bonito que o da TMA, que a gente tava usando de mod lá, filho. TMA também é top, hein. Bom, eu vou na lida. Eu vou na lida lá pra colhedeira. Eu acho que ela deve estar lá no H, né? Como provavelmente eu não tenho permissão, eu não consigo colocar a máquina no H, tá, galera? Então eu tenho que esperar o Diogo colocar ela lá no H, né? Acontece, velho. Cê tá perguntando, pô, Murilo, você tá sem fone? Pô, eu tô, velho. Galera, meu fone deu problema de um lado aqui, cara. Sei lá, mano. Ficou triste comigo e parou de funcionar de um lado. Aí eu comprei outro e tô esperando chegar, cara. Não tô afim de ficar com aqueles intrauliculares. Aí eu botei o som dele no talo. E, tipo, usei ele meio como caixinha de som, tá ligado? Muito bom também, velho. Nem serve. Não sei o que aconteceu, que deu o chabu do lado esquerdo do fone e meio pegado, né? Mas, enfim. E a gente faz uns upgrades aí e dá uma melhorada no B, velho. Deixa eu arrumar esse cara aqui, velho. O pior é que eu não vou conseguir arrumar, né? Aí azedou, mano. Aí azedou, velho. Cara, o Diogo deve estar profissional, né? Nesse negócio de funcionário aqui, cara. Mas eu sou ruim, hein? Aí, aí, aí. Foi o lag, galera. Foi o lag aqui. Eu não queria passar em cima da cana, não, tá? Isso aqui foi totalmente full lag, velho. Ainda bem que eu acho que ele desabilitou a destruição de culturas, cara. Porque senão agora eu já tinha levado um eito do campo dele na beirada, né? Menos mal de cana que quando a gente amassa ela, ela cresce de volta, né? Mas como? Ô, colheira burra! Vira pra cá. Aí, ó. Não é possível que é tão difícil assim. Calma. Jesus. Opa, obrigado, cara. Caraca, o Diogo tá ouvindo nós, mano. Que cara bom, velho. Caraca, que cara bom, pesado. Seguinte, velho. O certo aqui, ó. É eu não ir atrapalhando o elevador da colhadeira, né? Começa por aí, velho. Puxa, desgrila, velho. É isso, velho. O Diogo vai me demitir daqui a pouco, cara. Ele vai me mandar embora, certeza. Ainda. O funcionário até abandonou o posto aqui, velho. Meu pai amado, velho. Tá difícil, galera. Confesso aí pra vocês, não tá fácil, não, velho. A gente quer notar, notório que tá difícil, né? Coloca aí no H. Agora vai, tá? Mas enfim, o que eu tava falando certo aqui, ó. É a gente encher esse transbordio traseiro e depois encher o dianteiro, tá? Por quê, velho? Se você encheu o dianteiro, primeiro que transbordio, cara. Se você tá aqui, ó. Olhou pra trás. E agora, José? Tá cheio ou não tá? Você não consegue enxergar, velho. Aí dá uma pegada, né? Ah, dá uma pegada que o funcionário aqui também lhe falta um pouco de QI, né, mano? Falta um pouco de inteligência pro garoto aqui. Mas sem crise, né? Provavelmente o de ousada já vai começar o outro campo lá, né? Eu tô na lida nesse aqui. Deixa eu ver com o de outro. Você vai. Você vai para outro campo. Já estamos finalizando esse aqui. Pronto. Vamos ver o que o Diogo vai mandar aí, velho. Esse aqui é só um teteco, né? Passou aqui, ó. Já era, mano. A gente passa a régua aqui e já fica livre, né? E vai ter, acho que é outra parte lá. Não sei se ele vai querer colher aqui. Nossa, Diolzão! Como você é barbeiro, cara? Pensava que era só eu que fazia isso? O que é que é isso? Olha pro lado ali e tá o Diogo ali capotado no último, mano. Ó, barbeiro na vaia. Meu amigo, cara. E ele não tá lagado, hein? Safado, cara. É isso. F Diogo aí. Vai ter que resetar o caminhão os pás, mano. Ou ele pode pegar uma pá carrega dele. Fazia boa, né? Não sei. Não sabemos o que o Diogo vai fazer, velho. A gente viu o Diogo capotando ali, velho. Ô, Piazada, deixa eu encerrar esse pedacinho aqui, cara. E vamos ver se o Diogo falou que vai lá pro 13. A gente já vai dar um pulo pra lá, velho. Vamos arrochar aqui, ó. É, ele comprou alguma coisa. Ele comprou uma pá carregadeira. Fica a minha, não certeza, mano. Vamos acompanhar o Diogo destombando esse negócio. Bom, já tô fazendo a mudança de campo aqui, né, Piazada? Ih, de quebra, eu dou um bizu aqui. Tem um Diogo chegando com uma pá carregadeira, velho. Ô, Diogo, não por nada, mas acho que foi meio cagado. Você pegou essa concha na pá carregadeira, né? Acho que seria mais interessante o brick de pallet lá, né, velho? Vamos ver se o Diogozão é bom no destombamento aqui, rapaziada. Pra tombar, o cara é profícia, mano. E agora? Pode se tombar. Será que o cara vai ser bom? Ah, mas já tá profissional também, hein? Esse aí é tipo o Tips, mano. Cara, o Tips quando tava puxando madeira, Piazada, velho. O cara ficou bom, hein? Foi no Granja Guará, o Tipeira tava mexendo com madeira. Meu irmão, mas o cara ficou bom, velho. Olha lá, o Diogo tem um pouco de maquinária aqui pra cima, aqui que já... Nossa, ele fez uma sedezinha bonita aqui, hein, cara? Olha que legal, velho. O Diogozão sabe usar o pé de exismo, mano. Olha lá, ficou top. Que bonitinha a sede do cara aqui, mano. Olha só, velho. Faltou dar um talento ali, né? Tipo, cortar um pouco do mato aqui. Tá meio grande, hein, Diogo, velho? Então, acho que passou a parador pra cá, velho. Tem que dar um tereco aí na grama. Mas eu acho que bugou a grama aqui, tá? Porque aparentemente embaixo da grama aqui... Tá vendo que tá com uma textura de estrada, assim? Deve ter bugado aqui, cara. Por isso que eu acho que não saiu. Bom, eu acho, né? Mas enfim, tá bonitinha a fazenda do Diogo, velho. Deixa eu achar a... Pixe, ele tá lá na colhedeira, não tá? Ele tá lá na colhedeira, cara. Mas não tem crise, não, velho. Tem mais uns pares de colhedeira aqui, ó. A gente leva mais uma colhedeira pra lá, mano. Aí a gente fica com duas. Fica ele em uma e eu fico na outra, tá? Eu acho que pra abrir um eito aqui, galera. Abrir uma tira aqui, tipo, no meio da safra. A gente pode ir meio que derrubando a cana, tá? Aí fica um pouco mais fácil. Eu não sei onde é que ele vai começar, mano. Ué? Mano, o maço tá cheio? Ah, não. Nossa. Que susto, cara. Tipo, como a textura da terra é muito parecida com a textura da cana, a cor. Eu pensei que tava cheio, mano. Que isso, velho. Eu, hein. Deixa eu ver. Ó, ó, ó. Vamos ver onde que o Diogo vai começar pra gente não fazer cagada, galera. Eu tô vendo ele lá na frente. É, ele vai começar aqui, ó. Beleza. Então, a gente já parte pra outro lugar. Ué. Será que ele também pensou a mesma coisa que eu? Eu acho que o Diogo pensou a mesma coisa que eu, galera. Então, eu vou partir daqui. Ele vai abrir um 8 lá, ó. Pronto. Tá decidido, mano. Que a gente... Comunicação aqui entrou em dia, vai. É. Tá aí vendo, filho? Sincronismo, molecada. Vai. Aí o Diogo é o cara do massa, aparentemente, né, velho? Não sei se ele vai encostar nessa colhedeira, se ele vai descer lá. Eu vou atrás de outro aqui. Não tem problema, né, mano? Diogo é o patrão aí. Se ele quer trabalhar de massa, taca ele pau. Marcou o véio aí, mano. Onde o Jundir? Vou pegar o Jundirzão aqui. Acho que é um 7R, não é? Cadê? É um 6R, é um 7R, mano. Fechou, mano. Manda bala, velho. Ele falou que eu ia abrir um talhão ali, rapaz. Caraca, é um 8R, mano. Sem massagem, né, velho? Fazendinha do Diogo aqui. Tá embrasada, filho. Bora lá. Vou de... Vou de Jundirzão, meu. O Jundirzão ali já lançou a braba no Maceizão, filho. Caramba, piazzado. Olha a usina do Diogo tacou como hoje, cara. Hã. Quintíssima, filho. Céu louco. Massa demais. Galera, ó, quem quiser entrar aí, velho. Hoje é domingão. Nesse momento é meio-dia, tá? Que a gente tá gravando. Pô, domingão geralmente eu gravo os vídeos meio que de última hora. Mas enfim, ó. Chega aí, cara. O servidor do Diogo aqui tá aberto lá no Internacional. Eita, eita, eita. Calma. Calma aí. Parou o lag? Acho que agora parou. Agora vai. Deu uma lagadinha. Chega aí. Acho que o nome tá usinha de cana, velho. Cola aí, velho. Quem quiser trabalhar com um pouco de cana aí. Provavelmente o Diozão deve ficar aberto até mais tarde aqui hoje com o servidor, mano. Tá da hora o servidor do cara, velho. Galera que curte trabalhar com cana-de-açúcar. Só chegar e chegante aí, velho. Trabalha aqui não falta não, tá? Ó o zeito de campo que o cara tem aqui pra gente colher. Ah, entrou o Zé da Paçoca, mano. É isso, velho. Tava faltando alguém, cara. Chegou o Zé da Paçoca, velho. Zé da Paçoca é pegada, hein, mano. Pô. Então vamos descobrir o que é o Zé da Paçoca daqui a pouco. Olha lá. Boa tarde. Boa tarde, Zé. Como vai? É o Zé da Paçoca que tem o Zé Alfredo. Temos vários Zés aqui, velho, hoje. Vamos ver se é com o Zé da Paçoca, gente. Boa. Ele pode não ter clicado em iniciar ainda, né? Aí eu tô falando corrento aqui. Mas como? A gente já tenta. Ué. E aí, colheideira, beleza? Qual foi aí? Existiu do trampo aí? Ou foi eu que fiz cagada? Acho que foi eu, né, mano? É, bem provavelmente que tenha sido eu, né, rapaziada? Assim, né? Tomar um pouco de distância não é legal, velho. O cara gostou de trabalhar com GPS, tá? Aí ela... Nossa, a linha, velho. Vai que é uma maravilha, cara. Zé da Paçoca, filho. Caraca, já subiu no caminhão ali e falou... Dá-lhe. Agora sim, mano. Já chegou sentindo que é... Mano, o trampo aqui rende, velho. Mas, rapaziada, é o seguinte, ó. Fica o convite aí, velho. Pra vocês quiserem colar aqui no servidor e dar uma ajuda aí pro Joe, velho. Gente fina. Zé da Paçoca aí não aguentou a pressão e já meteu o pé, velho. Tá no Internacional aberto. Eu acredito que ele vai ficar aberto um pouco mais tarde aí. E tamo junto, mano. A gente vai ensaiar esse episódio por aqui. Mais tarde, se Deus quiser, tem colonos. Tá? Deve entrar umas 7, 8 horas da noite aí. O primeiro episódio dos colonos aí. Onde a gente vai mostrar um pouquinho do mapa. Um pouquinho da galera que vai jogar com a gente. Pra vocês conhecerem aí. E é isso. Tamo junto. Pesada é nóis. Bom domingão pra vocês. Valeu. Fui.